Olá, meu nome é Thaleson e sejam bem-vindos ao canal Thaleson Vitor, galera. Se você for novo aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, fica aí com o vídeo. Então, é isso. Tchau! Fala, galera do youtuber. Tudo bem com vocês? Dessa vez aqui, galera, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje, galera, estou trazendo aqui uma nova série aqui no canal, galera, com mods, mano, chamada... É um mod de heróis, mano, que vai se chamar Pocket Heróis ou Heróis Pocket, isso aí não, mano. Mas vai se chamar Pocket Heróis, né? É, Pocket Heróis, isso aí não, mano. Mas Pocket Heróis é o mais provável de se chamar, mano. Então, ela tem um mod, ela é um mod que tem, adiciona todos os heróis, tem o Deadpool, os Vingadores, a Liga da Justiça, tem o Wolverine. E fora as armas, galera, também que tem, né, mano? Mas é isso, velho. Também tem um Flash, mano, que eu não sei se é da Liga da Justiça, que eu não estou lembrando nesse exato momento. Mas, então, vamos aqui, galera, começar aqui esse vídeo. E se você quer que essa série continue aqui no canal, deixem muitos likes, galera, que eu quero saber o que vocês querem que essa série continue. Então, bora aqui começar com esse vídeo, galera. Bom, galera, voltei aqui, né, mano? Vamos pegar aqui, né, galera, madeira. Madeira, galera. Vamos pegar madeira. Entra a menina retada, rapaz. Bom, galera, obrigado pelos 212... Oh! Ah! Sai, música! Obrigado, galera, pelos 212 inscritos, mano. Agradeço de coração mesmo, mano. Sei que não é uma meta tão grande, mas... Tá bom, tá bom, galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas antes aqui, né, galera, pega de trombinário, pega de madeira, mano. A gente agora, galera, vai virar super-heróis, tá ligado, meu patrão? Au! É, galera, é, 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 é o quê? Bom, tá bom, né, galera, essa madeira eu só peguei mesmo. Bom, vocês estão vendo, galera, que tá do... Que o negócio tá no... No negócio do Minecraft pré-normal mesmo, galera. Vamos ver aqui. Dead Stroke. Bom, galera, ó, a gente já pode fazer o primeiro, mano. De... De todos. Só precisamos de 2 esmeraldas. Mais difícil que tem de conseguir aqui as 2 esmeraldas, mano. Mas vamos ver esse. Ahn... Esse daqui vai ser o mais difícil. Esse daqui não... Eu vou tentar esse daqui primeiro, galera. Do Thor. É mesmo, é? Do Thor, galera. Vamos tentar do Thor primeiro, mano. É mais fácil, só que vai custar mais caro. Vai custar uma calça de ferro. Um elmo de ferro. E dois blocos de ferro. Isso daí ainda é muito caro, galera. Ih, eu não quero nem ver quanto eu vou gostar, menino. Sabe? Eu tô ficando irritado com essa mosca, mano. Falando sério mesmo, galera. Vamos lá. O engraçado, galera, é que tá sem barulho, mano. É muito estranho, mas no galera. As vezes eu tinha, galera. Pegar pedra, pega pedra, 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 pedra. Pedra, 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 pedra. Vixi. Vixi. Parra, hein? Vixi. Mas vamos aqui né galera, pegar aqui as pedrinhas bonitas Bom, isso aqui galera é um boa, boa, boa Boa coisa né velho, pegar aqui umas pedras Quando chegar em 40 e poucos galera eu paro de pegar pedra Mano, é pequeno, é fifi Fazer aqui um machado galera, pegar aqui e fazer Ainda tô preocupado com isso Uma picareta e um espada Vamos ver aqui, vamos calcular aqui galera Bom, um elmo se eu não me engano é 5 ferros Já vai 5 ferros Mais 9 Dá 14 Mais 9 Dá 23 Mais, deixa eu ver Mais 7 Mano, vai dar 30 ferros galera A gente vai ter que conseguir 30 ferros Fora as outras coisas Mas as outras coisas é as de menos Mas principalmente os gravetos galera É as de menos Mas vamos aqui né velho, continuar A gente vai primeiro pelo doutor Cadê, 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 cadê Bom, galera, se vocês querem que eu traga participante aqui também, né, velho Só botar aí nos comentários Eu quero, tá, que você traga alguns participantes Mas também se vocês deixarem muito like, galera Eu também trago, mano, velho Não tem problema, velho Não tem problema, não tem problema Bom, galera, já vamos fazer aqui os negostinhos, mano Vamos fazer uma portinhola Uma portinhola Vamos fazer o que mais, rapaz? Eu não tô sabendo agora Vamos fazer, né, galera? É um coitinho pequenininho Só pra morar mesmo Ah! Dois, três Dois, três, dois Ah, quer saber, quer saber, quer saber Quer saber, quer saber, quer saber Quer saber, quer saber, quer saber Ou fazer normal mesmo, mano Não vou fazer normal mesmo Porque esse daqui não precisa ser uma casa grande Porque a gente precisa de um monte de madeiras ainda Para fazer uma casa muito grande Então vamos fazer aqui um negocinho muito louco, filhão Pronto Pronto Feito isso A gente vem Ah, deixa assim Bom, né, galera? Não precisa ser uma casa tão, tão, tão grande E nem muito larga Então vamos fazer até aqui, galera, ó Até aqui está bom demais Aqui as portinholas As portinholas Um aqui E outro aqui E só um lá pra fechar E agora você vê se... Bom, feito isso, manos Feito isso, manos Vamos fazer o quê? Vamos passar a pardra, filho Vamos passar a pardra, filho Era pra ser o contrário, né? Era, mas já que eu comecei Agora é só terminar E o resto a gente cobre de madeiras Madeiras Agora o resto, galera É só cobre de madeira Essa altura aqui Tá boa demais, rapaz Vai estar tirando cachorro Bom Boa, galera Boa, galera Boa, bala Bom Depois é só fechar, né, filho Eita, fé Eita, véi Foi demais, rapaz Foi demais, rapaz E bom E também, galera A gente, se eu não me engano Pra fazer o livro lá do Tormund A gente vai ter que pegar Eu me esqueci É... Teia de aranha É, teia de aranha, galera A gente vai ter que pegar Não, não sumiu Não, não sumiu Não, não sumiu Não sumiu Não sumiu Não sumiu Não sumiu Não sumiu Não precisa, né, galera Vou botar o teto agora, né, mano Ué Vamos botar aqui Ah, não, velho Não, não, não Ah, vou botar de manhã, mano Esse barulho é estranho, galera Eita, sim, mesmo Faltou botar aqui o negócio, galera Mas vamos fechar aqui, né, mano Por enquanto Tá escuro, velho Eu sei Bom, deixa assim, né, velho Agora... Oita Oita, mãe Oita, mãe Agora, mano Se eu achasse pelo menos duas aranhas Velho, eu estava bom demais Vamos, zumbi Drop a armadura Drop a armadura Oita Como assim? Ah, tá, mano A armadura dele deve estar com espinhos Boa, galera Aranha Aranha Achei você Aranha Ah, mano É, uma Já dá pra começo, mano Que é duas Então já dá pra começo Nossa, galera Esqueleto, fi Oh, que mundo Já viu me arranjar, mano Não atira, fi Não atira Não atira Errou 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 Bateu e atou Dá um time set aqui, né, galera Barra Time Sete Zero What? What? Barra Time Sete Day, mano What the monkey? Não Galera, não tem, mano Como ficar de novo É, de dia aqui Por causa do mod, né, mano Mas tá de boa Tá de boa, fi Tá de boa, mano 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 Tá Tá Taca, taca, tá 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 Já morreu Eu, eu Que mano aqui sou Eu, eu, eu Vamos pegar aqui, né, galera Pega madeira Mas pra terminar Nossa Casa A ver Tá bom, galera Essas madeiras aqui Agora Acertei Parkour Parkourzinho Bem gostosinho Esse parkour Amor A gente tem que ter cuidado Com esse esqueleto Que ele não deixa a gente Ficar esse negócio, não, mano Nossa, mano Não fiz Não Galera, vamos aqui Agir para o esqueleto Errou Errou Vamos aqui Tampar Aqui Eita Vai, teto Vai, teto Vai, teto Que raiva, mano Terminei aqui, galera A casa Mas então, galera Eu acho que eu vou terminando Com o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Se você gostou, velho Desse episódio Já deixa o seu like, velho Culpa De jeito De seus amigos Para todos Ficarem sabendo Desse episódio Mas então é isso Valeu Falou Espera aí Vou matar esse esqueleto Primeiro Nova tática Matou eu Mas então é isso, galera Então Até o próximo episódio Eu vou até a vez Até o próximo Esse esqueleto entrou dentro Da minha casa Sai da minha casa Você não é convidado Sai Sai da minha casa Eita, briga Eita, briga Eita, briga Eita, briga Matei Mas então, galera Compartilha aí, né, velho Vocês, amigos Para todos Ficarem sabendo Desse episódio Então é isso Valeu Falou Fui